Olá, olá, olá! Tudo bem aí? Eu vou bem aqui também? Legal, legal! Bom dia, crianças! Bom dia a toda a família! Eu sou a professora Juliana, do Instituto Anjos Solidários, do Sei Palavra Cantar, da turma do B2. Como é que vocês estão, crianças e toda a família? Espero que todos estejam bem. Eu vou bem aqui também. E também, crianças, vocês estão preparados para mais uma vivência de hoje? Vamos lá, crianças! Vamos cantar a música, vamos pedalar! A Pro vai cantando aqui e vocês vão cantando aí, ajudando a Pro Legal, tudo bem? Um, dois, três! Pegue a bicicleta, segura no guidão, comece a pedalar e sinta que ventinho bom. Não precisa ser atleta, nem competição, para poder me acompanhar nessa canção. Agora, preste atenção, tem buracos por aí, segure na magrela para não poder cair. E aí, crianças? Como será pedalar na bicicleta, numa estrada cheia de buracos e pedras? Vamos lá? Eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí. Vamos lá, crianças! Pedala! Um buraco! E uma pedra! E o buraco! E mais uma pedra! Nossa! Ufa! Conseguimos passar por essa estrada cheia de buracos e pedras. Vamos continuar nosso passeio? Pegue a bicicleta, segura no guidão, comece a pedalar e sinta que ventinho bom. Não precisa ser atleta, nem competição, para poder me acompanhar nessa canção. Agora, nossa bicicleta vai voando pelo espaço. Pedalar sem gravidade deve ser maior barato! E aí, crianças? Vocês já imaginaram como é que é um astronauta, um homem, pedalar no espaço com a bicicleta? Vamos lá, pedalando? E ele vai pedalando. Vamos imaginando bem devagar, ele pedalando no espaço, o astronauta. Muito bem, crianças! Vamos lá, continuando no nosso passeio, na nossa estrada? Pegue a bicicleta, segura no guidão, comece a pedalar e sinta que ventinho bom. Não precisa ser atleta, nem competição, para poder me acompanhar nessa canção. Vem chegando agora o túnel, ele é bem pequenininho. Vamos nos preparando para passar bem abaixadinho. Como é que é, crianças? Pedalar na bicicleta e passar num túnel bem pequenininho. Vamos lá, eu vou abaixando aqui e vocês vão abaixando aí também. E vão pedalando e vamos abaixando para passar embaixo do túnel que é bem pequenininho. Abaixem, crianças! Vamos abaixando. Ufa! Conseguimos passar pedalando embaixo do túnel bem pequenininho. Vamos continuar o nosso passeio? Tem mais um pouquinho aí da estrada. Pegue a bicicleta, segura no guidão, comece a pedalar e sinta que ventinho bom. Não precisa ser atleta, nem competição, para poder me acompanhar nessa canção. Agora vem chegando a estrada, uma curva bem fechada. Segure na magrela para não cair da estrada. E aí, crianças? Vamos lá nessa curva bem fechada e segura bem forte na bicicleta para não cair da estrada. E preste atenção nos comandos. Vamos lá? direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda, esquerda. Isso aí, crianças! Muito bem! Numa curva bem fechada! Pegue a bicicleta, segura no guidão, comece a pedalar e sinta que ventinho bom. Não precisa ser atleta, nem competição, para poder me acompanhar nessa canção. Agora preste atenção, tem buracos por aí, segure na magrela para não poder cair. Vamos lá, crianças? Novamente pela estrada de buracos e pedras, segurando bem forte na bike e na bicicleta para a gente não cair. Vamos lá! E uma pedra? E um buraco? E outro buraco? E mais uma pedra? Ufa! Conseguimos passar por essa estrada de pedras e buracos. Vamos continuando o nosso passeio? Segure na bicicleta, segure no guidão, comece a pedalar e sinta que ventinho bom. Não precisa ser atleta, nem competição, para poder me acompanhar nessa canção. E aí, crianças? Vocês gostaram da nossa música de hoje? Da nossa vivência e da nossa experiência? Vamos pedalar na bicicleta! Espero que todos tenham gostado, continuem cantando aí com toda a família. Um beijo, crianças, e tchau, família! Até uma próxima vivência! Tchau!